O maior prazer na vida Eu estou acostumado Abraçar moça bonita E dançar, rasquear Carregar dinheiro aos mar Pra viver sempre folgado Leço branco no pescoço Trinta e oito niquilado Se me chamam fazendeiro Digo sou remediado No piquete eu tenho tropa Na invernata tenho gado Na garagem um automóvel Na cidade um só braço As garotas carinhosas Vivem sempre a meu lado Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Dá apenas pra viver Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Dá apenas pra viver Maior prazer na vida Eu estou acostumado Abraçar moça bonita E dançar, rasquear Carregar dinheiro aos mar Pra viver sempre folgado Leço branco no pescoço Trinta e oito niquilado Se me chamam fazendeiro Digo sou remediado No piquete eu tenho tropa Na invernata tenho gado Na garagem um automóvel Na cidade um só braço As garotas carinhos As garotas carinhosas E dançar, rasquear dinheiro aos mar E dançar, as garotas carinhos E dançar, rasquear dinheiro aos mar